Tiago se preparava para uma cirurgia no nariz e durante os exames pré-operatórios descobriu gordura no fígado, a esteatose. Surpreendeu, mas eu também já tinha consciência de que eu realmente não me alimentava direito, tinha alguma deficiência com relação a fazer exercício físico. Mudança na alimentação e ingestão zero de álcool foram algumas das recomendações que o jornalista precisou seguir para reequilibrar as funções hepáticas. A doença do rapaz nem foi causada pelo álcool, mas o hábito poderia levar a um agravamento, um quadro de cirrose, por exemplo. É quando você já tem períodos de tecidos necróticos, tem uma dificuldade na circulação sanguínea, na absorção, nas funções hepáticas, e aí você já tem um degrau mais avançado da doença e aí nós podemos, colocando como sinonime, a cirrose. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, quanto maior o tempo e a quantidade na ingestão de álcool, aumentam também os riscos de aparecimento de lesões no fígado, porque o órgão não tem tempo de se regenerar. A cirrose hepática está entre as dez doenças que mais matam no mundo. Em muitos casos de cirrose, a indicação é pelo transplante. A ingestão excessiva de álcool também pode causar a hepatite alcoólica, quando o fígado fica permanentemente inflamado. Mesmo pessoas magras podem desenvolver esses problemas, como a esteatose. Outros fatores também são associados à esteatose, como diabetes, hipertensão, sedentarismo. Então você pode sim ser um paciente magro e ter uma esteatose. A orientação é procurar sempre o médico, fazer exames de sangue e imagem e, quando necessário, até biópsia. Mas é claro, prevenir é sempre melhor. Uma boa alimentação, bastante hidratação, ou seja, dietas ricas em fibras, uma ingesta de mais de dois litros de água durante o dia e atividade física. Agora, Tiago não descuida. A questão dos check-ups eu sempre faço, então depois eu repeti os exames e eles continuarem normais. Mas é algo que a gente tem que ficar sempre alerta, porque como eu já tenho a predisposição para a esteatose, então eu tenho que ficar sempre alerta nesse sentido para que a gordura não acumule de novo. Legenda por Sônia Ruberti